DJ Sinho, o Paulinho Produções, os picas do brega Você tá bonita, você tá gostosa, você tá cheirosa, você tá maravilhosa Mas é que a Bu agora tá uma gatinha Mas é que a Bu agora tá uma gatinha Você tá bem bonitinha Você tá bonita, você tá gostosa Você tá cheirosa, você tá maravilhosa Você tá bonita, você tá gostosa Você tá cheirosa, você tá maravilhosa É disso que ela gosta Você tá cheirosa DJzinho e Paulinho Produções Os Picas do Brega Conheci uma menina lá da Zona Sul Quando eu vi me assustei e a batizei de burro É que ela ficou mó triste, fez as malas e foi embora E depois de cinco meses, olha a boa aí de volta Você tá bonita, você tá gostosa Você tá cheirosa, você tá maravilhosa Você tá bonita, você tá gostosa Você tá cheirosa, você tá maravilhosa Mas é que a bu agora tá uma gatinha Mas é que a bu agora tá uma gatinha Você tá bem bonitinha Você tá bem bonitinha Você tá bonita, você tá gostosa Você tá cheirosa, você tá maravilhosa Você tá bonita, você tá gostosa Você tá cheirosa, você tá maravilhosa É disso que eu tava gostosa Você tá cheirosa Você tá cheirosa, você tá cheirosa Você tá cheirosa, eu acho Chips